E aí família, tudo bonzinho? Como é que tá as coisas? Tudo na fé? Hoje a gente vai dar, hoje vamos dar aqui um passeio pela região aqui de Duque de Caxias. Vamos aqui andar pelo centro, algumas ruas aqui legal. Pra vocês conhecerem um pouco aqui, essa região do Rio de Janeiro. Duque de Caxias é aqui, é aqui no Rio de Janeiro, é um município aqui do Rio de Janeiro. O que acontece? O maior polo industrial do Rio de Janeiro hoje é Duque de Caxias, gente. É aqui Duque de Caxias. É uma cidade grande, uma cidade que já ultrapassou já de longe seus milhões, né? É mais de um milhão de habitantes aqui na cidade do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Das cidades perigosas que tem no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, é perigosa também, não vou dizer que não é perigosa, é Rio de Janeiro, né gente? É Rio de Janeiro, vai se esperar o que do Rio de Janeiro? Só praia, Cristo Redentor, Bom Dia, um pão de açúcar? Não. Rio de Janeiro tem os seus perigos aí, como em todos os estados do Brasil, mas Rio de Janeiro é demais, né? Aqui a gente vai, nós vamos pegar agora a Avenida Anilo Peçanha, que é uma avenida aqui muito conhecida, muito conhecida. Quem é do Rio conhece a Anilo Peçanha, que fica aqui em Duque de Caxias, né? Do meu lado esquerdo aqui, tá o supermercado Casa do Sabão, é o supermercado aqui do Polvão, né? E aqui, atravessando aqui no meio, já é a Anilo Peçanha, já é a Avenida Anilo Peçanha. Pra quem não conhece, a avenida aqui, bastante conhecida, é que ela corta aqui uma parte do centro de Duque de Caxias, né? Nela parte. Gente, Duque de Caxias é um lugar bom, que é um lugar que se vende muita comida, né? É um lugar muito gastronômico. Qualquer pracinha, qualquer esquininha aqui, tem quatro, cinco barracas vendendo e à noite ainda mais. Isso aqui à noite, gente, isso aqui ferve, ferve, ferve. A gente tá aqui no Parque Lafayette, né? A gente tá aqui num bairro, o Parque Lafayette, que é de um lado pra outro aqui, Parque Lafayette, que corta aqui o bairro do Parque Lafayette. Essa Anilo Peçanha aí, nós vamos pegar ela agora. Pronto. Aqui está a avenida Anilo Peçanha. Anilo Peçanha, que eu descendo aqui, essa posição, eu tô indo pro centro de Duque de Caxias. Subindo ela, subindo ela, eu vou parar lá em São João Caxias, que já é Rio de Janeiro, né? Eu pego a São João Caxias, aliás, eu saio lá em São João, subindo, né? Voltando, eu saio lá em São João, que é, que já é Rio de Janeiro, né? Aqui não, aqui é Baixada Fluminense. Aqui Anilo Peçanha, Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Aqui eles estão dando a mexidinha aqui no asfalto, fazendo umas melhoras, né? No asfalto aqui. Isso aqui já é considerado centro, na realidade, né? Aqui já é considerado centro. Esse pedaço aqui, que vocês estão vendo aqui, já é considerado centro. Eu vou entrar aqui à direita agora, pra gente poder ir por ali por dentro, né? A gente vai passar por umas comunidades. Vamos conhecendo. Ó, você que ainda não tá inscrito no nosso canal, e gosta desse tipo aí de conteúdo, de viagem, de... De andar por dentro das cidades, dos bárbios, pra conhecer, já... Já se inscreve aí no canal, dá uma moral pra gente, tá? Se inscreva aí no nosso canal, clica aí no sino de notificação, Porque todas as vezes que eu subi vídeos aqui, aí você é notificado que tem vídeo novo, tá? E não esqueça de dar aquele joinha, aquele joinha maroto, que faz a plataforma entender que você gostou do conteúdo, tá ok? Então, ó, já rocha o dedo aí, e vamos crescer, vamos crescer junto. Aqui a gente vai beirar aqui na frente, uma comunidade, né? Eu não sei muito bem aqui o nome dessa comunidade não, mas é uma comunidade sossegada aqui. Aqui é sossegada. Vocês podem ver aí que é bem sossegada, tem um valão ali do outro lado, a turma aqui é de boa. Agora só que tem... Tem comunidade aqui, que a gente não pode entrar não. Se você não for conhecido aqui do bairro, da comunidade, os caras não deixam você entrar não. Não deixam você entrar de jeito nenhum. Agora eu vou dar um pulinho ali no Laguna. Vou dar um pulinho no Laguna, que tem um inscrito nosso aí, que ele pediu pra eu dar uma volta lá no Laguna. E eu vou lá no Laguna agora porque o meu inscrito aí, ele pediu pra dar uma volta lá e eu lembrei dele agora. Eu vou dar uma voltinha lá no Laguna. Gente, Laguna, esse lugar que eu tô indo agora, é um lugar perigoso, gente. É um lugar perigoso, é um lugar agitado, é um lugar que não é fácil, né? Mas por onde a gente vai passar ali, é muito de boa. Por ali dá pra gente passar de boa sem nenhum problema, né? Aí a gente vai dar um pulinho ali no Laguna. Um inscrito meu disse que morou ali, né? Ele disse, olha rapaz, eu morei ali no Laguna, tal. Dá um pulinho lá. Mostra lá a região lá do Laguna. Pra gente conhecer. Aí eu vou dar um pulinho lá. E vou dar um salve aí pra o nosso inscrito. Eu agora esqueci o nome dele, né? Eu esqueci o nome dele. Mas ele sabe que é ele mesmo. Ele sabe que é ele mesmo, né? Ele pediu pra eu passar lá no Laguna. E eu tô fazendo agora esse vídeo também, passando lá no Laguna. Em memória a ele, né? Em memória a ele. Então vamos encarar o Laguna. Tudo isso aqui é Duque de Caxias, gente. Tudo isso aqui é Duque de Caxias. Aí na frente... É... A comunidade que nós chamamos de favela, né? Quarto centenário. Aqui na frente. Quarto centenário. Aqui nós não entra não, viu? Nem polícia entra aí. Aqui nós não entra. Nem polícia entra aqui. Nem polícia entra. Imagina nós. Imagina a gente. Não entra aí de jeito nenhum. Dessas casas aí pra trás, ó. É tudo comunidade. É lugar agitado. É lugar agitado. E quando eu falo agitado, é agitado mesmo, gente. É agitado. Eu moro... Eu moro aqui próximo. Ali junto do centro. Onde a gente passou agora. De lá da minha casa, dá pra ouvir os tiros daqui. De lá da minha casa, dá pra ouvir os tiros daqui. E é tiro, hein? É tiro, gente. É tiro. Principalmente final de semana. Final de semana é muito agitado aqui. Final de semana é muito agitado. Eu não vou entrar, mas... Eu vou pegar aqui uma região da Laguna. Vou pegar uma região aqui, que aqui já é a Laguna. O quarto centenário ficou pra trás. Agora a gente vai entrar na Laguna. É isso aí. A gente entra devagar, com cuidado. Pra não fazer besteira, né? Porque aqui tem até que abrir um pouquinho os vidros. Porque senão se arruma a confusão. Rio de Janeiro de uma ponta a outra, gente. Rio de Janeiro é um lugar perigoso. Não adianta dizer, ah, aquilo não é perigoso e tal. Não. Rio de Janeiro. Copacabana. Leblon. Ipanema. Não é? Tudo é perigoso, gente. Aqui eu tô na Laguna. Aqui é Laguna. Esse bairro aqui é Laguna. Vocês estão vendo muitos carros de autoescola. É porque aqui eles têm um espaço muito bom pra ensinar o povo a dirigir. Aqui tem prova da autoescola do Detran e tudo mais. Então, pra você ver, né? É um contraste. Pra você ver. É um contraste muito grande. Aqui tanto faz ser perigoso como tem um lugar aqui de autoescola. A turma aprender a dirigir. Agora, do nada acontece tudo aqui. Do nada. Do nada. Do nada acontece tudo aqui. A turma pega o carro, sai correndo, se esconde aí. E a polícia entra. E o negócio fica feio. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu gosto demais do Rio de Janeiro. Gosto demais aqui de Duque de Caxias. Gosto. Tem coisas que quando é pra acontecer, acontece. Não é verdade? A turma aqui não mexe com ninguém. A não ser que você mexa, né? Mexa onde não deve mexer. Aí você vai ter problema em qualquer lugar. Em qualquer lugar, não é? A turma demoniza muito a favela. A turma demoniza muito a favela, gente. Mas pensa num lugar que tem povo bom. Povo trabalhador. Povo de respeito. Favela. Eu tô aqui no Laguna. Eu não vou entrar mais porque não é permitido. Não é permitido. Aqui é o colégio, né? É o Brizolão. Que chama... Por causa do Leonel Brizola. É o Brizolão. Colégio. Tem criança que fica na aula. Tem crianças que fica aí, ó. Andando uma hora dessa aí na rua. Não é? É assim mesmo. Aqui é a pracinha, só site. Aqui a turma bate uma bolinha boa no final de semana, viu? Bate uma bolinha boa. Qualquer dia eu vou vir aqui filmar a turma batendo uma bola aqui. Mas bate uma bola boa. Aqui uma feirinha humilde. Uma humilde feirinha. Quatro, cinco bancas ali pra atender o povo aqui da comunidade. É isso aí. Aqui é o Laguna. Agora a gente vai pegar aqui o Valão. O Valão. Ixi. Aqui quando chove... Olha a lama aqui. Já tá vendo, né? Minha direita aqui, ó. Isso aqui quando chove, gente. Mas enche é tudo. Mas enche tudo mesmo. Você não tá entendendo quando eu falo enche tudo. Mas enche tudo mesmo aqui nesse Valão. Aqui é o... Aqui é o famoso Valão. Meu carro não vai aguentar subir aqui. Será que aguenta? Eu ia entrar ali no Valão, mas tá em obra. Eu vou ter que subir aqui agora. Eeeh, golzinho mil. Aqui aguenta, viu? Subir um morro desse. Aí, ó. É mais fácil subir do que descer. Descendo aqui, ó. Já é o centro de Duque de Caxias aqui. Lá no final, já é o centro. Já é o centro de Duque de Caxias. E aí, ó. Tá, ó. É o centro de Duque de Caxias. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Centrão de Caxias, gente. Vocês conhecem aqui o centro de Duque de Caxias? É isso aqui, ó. É isso aqui. Aqui você para onde tem que parar e leva a multa em qualquer lugar. Aqui é a Nilo Peçanha. Saímos da Nilo Peçanha e voltamos para a Nilo Peçanha. Isso aqui é a Nilo Peçanha, tá vendo? Aqui, a minha direita é o Centrão. É chamado de Calçadão. Calçadão de Caxias está aqui, ó. Nós vamos dar um polinho ali depois. Calçadão de Caxias. 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 Ainda é tudo centro Ainda é tudo centro aqui Só que eu vou fechar o vidro aqui Vou fechar os vidros do carro Pra não perder o telefone Deixa eu fechar o vidro do carro Eita Não é fácil Não é fácil Não é fácil Mas é isso aí Agora estamos pegando um pedacinho aqui Do outro lado do centro Quem conhece Caxias Essa boa não estou passando, né? Quem conhece aí Caxias Centro de Caxias Fala aí nos comentários, hein? Hoje Um amigo meu Um inscrito, aliás Pediu pra eu ir lá no Laguna E eu dei uma volta lá no Laguna Você que é do Rio Caxias Se quiser que eu passe alguma região aqui Que der pra passar também, claro Aí você fala aí nos comentários Que a gente faz uma forcinha aí, viu? Nem que a gente vá só com o telefone na mão Como profissão reporte Aqui eles estão derrubando as casas Algumas casas aqui Eles estão derrubando Vai lá, meu filho Aqui é um lugar mais pesado, né? Eu acho que a minha esposa colocou gasolina nesse carro Esse carro está morrendo muito Eu acho que ela colocou gasolina E eu não vou brigar com ela, não Você sabe Se a mulher está dizendo que foi alto Então foi alto Mas o carro está morrendo muito Está morrendo muito Acho que ela jogou foi gasolina aqui nesse carro Pronto, eu estou saindo agora Do estacionamento do preso Nick Aqui na frente é o Shopping Center, né? É o ponto de ônibus Os ônibus que rodam aqui em todo o estado do Rio Vindo para Caxias e Paraí Aqui tem umas verduras Tem umas frutas tão baratas, gente Barata e boa, viu? Barata e boa Eu gosto muito Eu vou até pegar umas frutas por aqui hoje Vou aproveitar E aqui é o centro, ó Aqui é onde para os ônibus Realengo Realengo, freguesia Tudo aí Aqui é o Shopping Center, né? Shopping Center O nosso centro é aqui? O nosso centro é aqui? É esse aí, ó Eu vou subir ali Aqui a gente chama de Shopping Center Shopping Center aqui Que fica no centro, né? Um Shopping Center Tem de tudo pouco aqui Aqui ao lado é a rodoviária Deixa eu ver aqui Que não é bem a rodoviária É a terminal Um terminal aqui De ônibus municipais mesmo E ao lado Tem ali a turma que vai para São Paulo, né? São Paulo, Macaé Essas regiões Aí tem um lugarzinho ali Que para os ônibus Um mil e um ali, ó Ali está indo para São Paulo Para São Paulo Com certeza Parador, engenho novo Universitária Freguesia Tudo aqui Aqui o Shopping Center Vocês conhecem aí o Shopping Center Aqui do centro de Caxias? Isso aqui já foi movimentado, hein? Isso aqui já deu gente Aqui o povo brigava Para ter um espacinho Hoje o que a gente mais vê aqui É lojas fechadas Loja fechada Loja fechada Loja fechada Aí, ó Aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó Vocês conhecem esse lugar aqui que eu estou passando? Se aterro por aqui É isso aí Galeria Alvarenga Conhece Alvarenga? Aqui é tudo centro, hein? É tudo centro Tudo centro, tudo centro Aí Fox Essa loja é boa, viu? É muita calça e muita camiseta boa Aqui é a taco Tem taco aí na sua cidade? Agora sim a gente vai andar no calçadão Andar atento Andar atento 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 aqui Atento ao movimento Gente, o povo do Rio vem comprar aqui Aqui você encontra o povo de Madureira Nova Iguatu Japeri Mé Aqui o Rio de Janeiro está aqui, gente Copacabana, Leblon, está tudo aqui Se engane não, viu? Está todo mundo aqui Aqui as coisas é barata demais Roupa é barata Calçada é barata Muito, muito Ó Hoje é quinta-feira Está agitadinho aqui Aqui é o centro de Caxias Aqui é o coração do coração de Caxias Abre um pouquinho Abre um pouquinho Pois é, gente Pois é, gente Hoje andamos mais um pouco aqui No centrão Isso aqui é o centro E o centro de Caxias E aí E aí E aí E aí E aí E aí Calçadão, calçadão Aqui é o calçadão de Caxias, gente Agora, saindo direto aqui Eu vou sair lá na Praça do Relógio Lá na Praça do Relógio Aqui é barato, viu? Você já comprou aqui em Caxias? Já veio aqui pra Caxias comprar? Aqui é barato demais Aqui a gente vai atravessar pra Praça do Relógio Aqui é a famosa Praça do Relógio, gente Praça do Relógio A Marisa fechou Aqui era uma loja da Marisa, ó Fechou Meu Deus, fechando tudo, viu? O que tá abrindo é a loja de camelô mesmo As lojas grandes tá tudo fechando Agora eu vou te falar uma coisa Já tem camelô nessas Caxias, viu? Caramelo Viu o caramelo? Mas tem muito camelô nessa Caxias, gente Agora aqui no centro Aqui no centro tem um negócio que funciona O centro de Duque Caxias fica roteado aqui de comunidade De favela muito brava Favela respeitada Então o que acontece? A turma é proibida de roubar aqui no centro É proibido Aqui a nossa segurança militar aqui, ó Tem o nosso Nosso reforço, né? Mas você consegue andar aqui de boa Você consegue andar com o seu aparelho, celular Até agora, né? Até agora Isso aqui é estação de trem aqui Duque de Caxias Aí E é isso aí, gente Eu espero que vocês tenham gostado hoje do rolé Fizemos um rolé aí mais preciso No centro aqui de Caxias E é isso aí que eu tô mostrando pra vocês, tá bom? Quem não é ainda inscrito no canal Já se inscreve Compartilha esse canal aí pros seus irmãos Seus amigos Que toda semana tem vídeos novos aqui Clica aí no sininho Notificação, tá? Toda vez que eu colocar vídeo novo aí Você é notificado Um abração Fica na paz Tchau, tchau É isso aí